é um pouquinho é normal que a chapa sempre fechando a chapa e a chapa tá mole você faz do mesmo jeito ó volta um pouquinho para trás da onde você precisa precisa voltar e vai levando de novo na mesma força sem aumentar a força eu não quero aumentar a força se aumentar a força ele vai vir só que ele vai vir com ponto eu não quero o ponto e ele vai fechando sem aumentar a força se aumentar a força eu traguei ele mas eu não quero deixar ponta e aí 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 e olha só um pouquinho se aumenta mais ó ó essa veiazinha aí eu não esquendo a cabeça pela agora não esquendo a cabeça só em uma linha a chapa e o cabo de de fazer o fechamento amassado e depois eu resolvi essa veiazinha e quanto menos eu fazer pontos positivo menos eu vou mexer na granulagem da da chapa ó só tiramos um ó quanto menos eu mexer menos eu vou mexer nessa granulagem aí ó ó ó tá vendo e eu tenho que levantar mais ó ó ó certo só que sem usar a força ó aí agora eu vou catar é só trocar a luz e essa veiazinha aqui essa veiazinha aqui e subir de novo ó ó ó nossa parte a parte de cima que é da maçaneta aqui ó tem mais um chanelho deixa eu desligar a luz deixa só uma luz vai ficar mais fácil de ver e aí e aí e aí e aí ó Você vai preenchendo ele, entendeu? Preenchendo, preenchendo, porque você não pode fazer uma linha. Você não pode ficar batendo para fazer uma linha, não. Você tem que preencher todo o amassado. Deixando ele. Você vai fechando, fechando. Espera aí, baixa as funções. Já pré-linhado. Vamos ligar as outras luzes. Agora é só catar essas coisinhas aqui, maiores. Só essas granuladinhas maiores. Está vendo? Aqui o junto é no máximo. Aqui o granulado original, não foi a gente que mexeu. Aqui a gente estava amassada. Você consegue ver? Granulado normal. Chegando no granulado que a gente mexeu. Está vendo? Vem cá com o pino aqui, ó. Vem com o pino. Deixa eu montar aqui. Vem com o pino aqui. Coloca o pino aqui, ó. Posiciona ele bem em cima da cabecinha. E só dá um... Só deixa o martelo cair, ó. Vem com o pino aqui. Vem com o pino aqui. Põe aqui na frente. E vamos que vamos. Vamos lá, então. Aqui nós temos um risco enorme. Esse risco, ele desenha o formato que está a travessa. Aqui onde a lata segurou. E aqui onde ela fundou. Então eu tenho um afundado aqui e um afundado aqui. Desenhando essa mola aí, ó. Então, o que a gente tem que fazer daqui pra cá? A gente tem que alinhar toda essa chapa aí. Pra ficar só os riscos. Olha só. Aqui embaixo a gente tem... Olha. A gente tem a travessa que eu falei, ó. Certo? Ela tem alguns pontos de cola. Então a gente vai trabalhar por baixo dela. Essa outra eu já escolhi, ela tá torta. Certo, ó. E nosso acesso aí tem esse acesso todo por baixo. Mais aqui. E mais esse aqui, ó. Beleza? A gente vai tirar aqui. Então vamos lá. Tô com a máquina de choque já também trabalhando. Agora virei a luminária. Pusei a luminária aqui pra fechar o amassado aqui. Que foi o amassado. Ele acompanhou a... Ele acompanhou a travessa, né? Então tô amassado de risco. E aí a gente vai catando agora, ó. Base por base, ó. Base aqui. Base aqui. Base aqui, ó. De cá ainda eu não catei, ó. Tá vendo? Aí você vai catando, ó. Essa e essa eu não catei. Essa e essa eu já catei, ó. Ó, a gente... A gente passou um. Passou o outro. Passou esse aqui, ó. Esse aqui ainda tem mais um ainda, ó. Ó. Bem aqui. Ó. Passei a outra. Tá vendo? Agora eu devolvi. Ó. Esse aqui também. E aqui que tá pegando mais, ó. E vamos lá, ó. Nós passando por uma. Ó. Passando pra outra. Achando, ó. Catando os defeitinhos, ó. A granulação aí. Que é onde que a batida pegou. É o risco, ó. Ó, agora eu tô aqui nessa última aqui agora. Vai ter um risco aqui também, ó. Amassado nele, vendo? Tire esse amassado. E vamos. Vamos. Vamos colocando o reflexo sandilho. Ó, então vamos lá. Já pegou aqui a parte de cima. Agora já pegou a parte de baixo. Tá dando acabamento na parte. Vamos acelerar o processo. E agora a gente tem essa bendita aqui, ó. Olha só. Pensa numa porta torta, mano. Que amassou. Puta merda. Amassou pra tudo quanto é lado. Aqui em cima que eu já tinha tirado aqui, ó. Agora só essa. Vamos lá. Aí ficou assim. Essa aqui eu já dei. Já dei acabamento todo, né? Então... Vamos pegar a granulagem aqui. Seguindo. Lá na frente. Consegui a luz, né? Ficou mais fácil. Vamos lá, então. Vamos acabar a outra. E agora... Agora eu limpei. Seca essa cola aí pra gente... Pra gente limpar a porta. Passar a massa aí. E... Ver se ficou alguma coisa. Design, ó. Dois design. Dois design. Dois, não, não. Três design. Praticar pra cá. Pensando numa porta que tá dando trabalho. Cê tá louco. Nossa, mãe. Trabalho demais a conta. E amanhã eu vou mostrar... Vou mostrar as ferramentas que eu usou. Olha aí, ó. Essa... Pensando numa saco, mano. As ferramentas que eu usei nessa porta foi ter bastante, ó. Martelo, pino e... E... Bomberangue. Vé? Bomberangue. Mas essa bomberangue aqui, ela é... Ela é da... De dois, entendeu? Então... Ela tem o acesso. E as ferramentas usadas, ó. A básica... A básica que a gente usa, com a martelinha. Que é de 12 milímetros. Uma de 12 reta. Ninguém dá valor nessa ferramenta aqui. Eu, quando eu comecei... Eu tirei ela do kit que eu fui comprar. E isso... A gente trabalha muito com essa ferramenta. Certo? Uma de 12 milímetros de barra achatada. Esta aqui, é... Já virada. Tipo para lama. Só que com a ponta chanfrada. Tipo uma padras. Essa aqui, ó. Que é kit moto. Pra fazer moto. Serviu total. Ela pegou daqui de cima, ó. Pra cá. Certo? E... Agora é dar uma... Ó. Fulir. E... Vamos que vamos. Três design em cima. Beleza? Certo? O de baixo aqui não pegou nada, né? Pegou esse do meio aqui que ele some. Que eu falo que ele some. Ó. Ele vem. E desaparece. Deixa eu voltar a câmera. Isso. E ele desaparece. Sumiu. Que já não tem design mais. E... O de cima aqui que foi bem afetado. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó. O de cima que foi bem afetado. Certo? A parte daqui também, ó. Vamos olhar os... O reflexo, ó. Beleza? E aí sim. E aí sim. E aí sim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto